Que a sorte que nos cabe Nos encontre lado a lado Vou tocar no teu cabelo Vou roçar meu cotovelo No teu colo descuidado Ai minha amada Já não posso fazer nada Pelo pouco que nos resta A nossa vida foi traçada Pelas ondas que nos cercam Sufocando a nossa paz Frios dedos nos alcançam Nossas cores se desmancham Se confundem com as demais Ai minha amada Já não temos quase nada Nossa caixa de segredos Pouco a pouco é decifrada No escuro do cinema Aonde vamos esconder Os nossos olhos assustados Nossos braços enrolados No teu colo eu vou morrer Ai minha amada Já não posso dizer nada Pelo pouco que nos resta A nossa vida foi traçada Pelo pouco que nos resta A nossa vida foi traçada Nossa caixa de segredos Pelo pouco que nos resta A nossa vida foi traçada Oliver Malar 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 ной Malar Malar With Earl Malar 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 Legenda por Sônia Ruberti